Hoje é dia da roupa de praia aqui na Uber. Se tivesse aqui uma seleção, nós vamos fazer assim uma venda. Carmen, a gente está resolvendo dar 50% de desconto à vista na roupa de praia. Antes do carnaval, perceberam? Porque todo mundo sai na semana, naquela segunda quinzena. Ainda tem bastante praia pela frente. Claro que tem. Aí assim, eu vou mostrar primeiro os biquinis. Todos com 50%. Todos com 50%. Esse aqui tu pode amarrar no pescoço ou amarrar atrás. Tem o lugarzinho pra colocar. Tem essa estampa, olha a calcinha aqui, larguinha que é. Mais larguinha, confortável. Tipo calcinha mesmo, né? Tem essa estampa também. Esse já é um pouquinho menor. Essa calcinha aqui, olha, ela já é um pouquinho mais ousada que a outra, não é? Um drapeado, né? Mas ela tem um drapeado que é bom o drapeado, não é? E ela é alta igual, Carmen. Tá. Essa aqui tem o detalhe na lateral. Que linda essa peito grande. Também acho linda. Olha, a parte de cima é igual aquela outra azul. A gente está com poucos biquinis agora. A gente tem que prestar atenção aqui nessa lateral aqui, que é muito importante. E ele não tem o bojo, mas ele tem o aramezinho que deixa melhor. Todos eles com a lateral mais larguinha. Esse aqui é o único que tem que ser rio. Nada. Tem uma outra. Desculpa. Que linda essa estampa. Olha, linda, né? Tipo, linda. Tem esse detalhe da fivela aqui. Tá. De biquini foi o que sobrou. Tá. Só isso? Então, isso significa que a gente tem que correr muito. Isso. Aí aqui, os maiôs também só tem o aramezinho embaixo, né? Sem o bojo. E atrás eles são fechadinhos, porque eles estavam pedindo muito nisso. É bom, porque daí fica a cor mais moldada, né? Não aparecem as corvinhas. É verdade. Ó, tem essa. Eles são os mesmos modelos. Isso aí na mesma estampa do biquini. Isso. Esse aqui é igual. Esse aqui é repetido. Essa estampa que eu acho linda. É linda mesmo. Meio retrô, né? Muito linda. Esse aqui, pretinho básico. O que todo mundo tem que ter. É. Que também dá pra pôr no pescoço. Ou aqui atrás tem onde colocar, ó. Sim. E eu vou te dizer, eu acho até melhor colocar atrás, porque daí tu puxa a focinha na hora de te bronzear. E não há... Não, e aqui é um inferno também, né? Caramba, pra quem tem bastante seio, olha. Pesa muito. É. Chega no final. Esse aqui é abertinho atrás, ó. Tem até os 56, tá? Tá. Também é mais ou menos o que tem aqui. E esses aqui... E esses são os com bojo, daí. Quem prefere com bojo. Abertinho atrás também. Acho essa estampa tribal linda. É linda. A nossa estampinha, que é ela maravilhosa. Isso aqui tu usa até de bora. Exatamente. Então... E esse aqui, pra mim, é... Esse drapeado aqui do lado, eu acho lindo. Eu acho lindo. Eu acho esse maiô super bonito. Esse também tem, mas daí é liso. Em turquesa. Não tá aqui, tá na vitrine. A gente esqueceu de pegar pra mostrar. São os últimos também. Também, tudo sim. Então, ó. Isso desconto. Correi aqui pra Uber. 50% de desconto na 24 de outubro. Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Do 44 ao 54, o lugar é aquilo. Carmen, as outras... Sempre lembrando que as outras peças estão com 40% à vista. Toda loja com desconto. Tem até lançamento já, mas... Sério? É uma arara de lançamento. O resto tudo é desconto. Não, e lembrando também que, além dos maiôs, tem os caftans, os camisões. Tem os vestidinhos pra usar por cima dele. Exatamente. A gente espera vocês aqui na Uber.